Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do meu segundo livro do Anthony Tcholoff que eu li, que foi o Senhorita Mackenzie. Eu comecei a ler o Senhorita Mackenzie no ano passado, no Victuber, ou seja, foi em outubro, mas eu só consegui terminar de ler ele no finalzinho de dezembro. Inclusive foi o último livro do ano que eu terminei de ler. Como eu já falei para vocês aqui várias vezes nesse canal, eu já li um romance do Tcholoff que foi o The We Will Live Now, inclusive que tem vídeo também, e esse aqui foi o meu segundo dele, que foi publicado em 1865, e o Tcholoff fez um comentário bem curioso a respeito desse livro na sua autobiografia. E ele disse as seguintes palavras na sua autobiografia a respeito do romance. Ele falou que, abre aspas, Senhorita Mackenzie foi escrito com o desejo de que um romance fosse produzido sem amor, mas até mesmo nessa tentativa foi por agabacho antes da sua conclusão. Agora que eu finalizei o livro, realmente é uma história de amor um tanto improvável, um tanto esquisita em certas partes, mas foi um livro que me causou muitos sentimentos conflituosos, porque eu realmente não gostei do final dele. Eu acho que o final poderia ter sido melhor para a personagem, mas eu vou comentar com vocês a respeito disso também. O Senhorita Mackenzie vai contar a história de uma jovem chamada Margaret Mackenzie, em que ela acaba recebendo uma grande fortuna do seu irmão após a morte dele. Ela passou durante toda a sua vida cuidando desse irmão doente, até que por fim ele acaba falecendo e deixa para ela uma fortuna considerável, em que vai mudar a sua vida para sempre. A Esther Mackenzie então começa a história com 36 anos, então para a época ela já era uma mulher muito mais velha, muito mais madura e solteira, ou seja, ela nunca se casou. Ela teve um pretendente no passado, mas esse relacionamento dela nunca foi para frente. Até que então ela resolve ir para a cidade de Little Beth, que na verdade não é nada mais do que fazer um nome fictício para a cidade de Beth, na Inglaterra, e lá ela acaba se envolvendo com alguns grupos sociais bem curiosos. Lá ela se envolve com a família do Miss Stouffert, que é o clérigo da cidade, e essa família é um tanto assim, como podemos dizer, um tanto estranha, porque eles são extremamente moralistas. Só que a Margaret, ela nunca teve uma vida de conforto, ela sempre ficou doido do irmão, ela sempre teve que se privar de muita coisa, então ela nunca teve uma vida cheia de luxos, de regalias. Só que essa família Stouffert, principalmente a senhora Stouffert, meio que elas são aquelas pessoas cristãs extremamente moralistas, extremamente que tudo é pecado, então ela fica dividida, porque ela conhece então outras pessoas que são mais abertas, que gostam de jogar, por exemplo, que gostam de ir até o salão de Beth para conversar, para se socializar, e ela fica dividida entre esses dois grupos. Sem mencionar que Margaret também vai começar a ter pretendentes, então durante o livro ela tem três pretendentes que tentam se casar com ela, só que a grande dúvida da Margaret é qual desses pretendentes estava realmente interessado nela e não na sua fortuna. O primeiro pretendente que aparece é o Mr. Hubby, que foi advogado do seu irmão, o segundo pretendente é o clérigo, o Mr. Maguire, que ela vai conhecer através dos Stoufferts, e o terceiro e último pretendente da Margaret é o seu próprio primo, o Sir John Bond. Enquanto eu estava lendo a saga da Margaret Mackenzie aqui, me lembrou demais alguns momentos ali do Grande Esperança do Dickens, por quê? Porque a Margaret ela começa a se questionar a respeito de muita coisa sobre si mesma, então tem alguns momentos que ela fica um tanto arrogante, querendo ter um certo estilo, uma certa finura, esquecendo que por um tempo ela não teve nada disso, então por ela ter uma fortuna, ela começa a achar que ela tem que se encaixar nesses grupos, tem que ser uma mulher extremamente fina e que não tem que andar com certas pessoas, como o Mr. Hubby, por exemplo, que não eram pessoas finas, não eram cavalheiros na época, né? Então o cavaleiro, ele era considerado, na Era Vitoriana, aquela pessoa que tinha sangue nobre, então no caso o Mr. Hubby, como era apenas um simples advogado, uma pessoa comum, então ele não era considerado ali um cavaleiro diante da High Society ali da Inglaterra. Só que vai acontecer aqui uma grande reviravolta na história no meio do livro, em que vai mudar drasticamente todas as perspectivas da Margaret a respeito da sua vida e também dos seus amores. E essa grande reviravolta vai mostrar realmente quem são esses pretendentes, né? Quem, o que eles estavam atrás, né? Do que que eles queriam quando eles estavam buscando a mão da Margaret. E é aqui que a coisa complica, porque eu tinha uma certa preferência por um pretendente específico, mas o Trollope não. Então como eu falei pra vocês no vídeo de The We Believe Now, o narrador do Trollope é um narrador que tem opinião. Então no Sirita McKenzie não é diferente. Então o narrador, por ter essa opinião, ele vai tentar fazer você concordar com a opinião dele. Mas como aconteceu também no The We Believe Now, eu não concordei com o narrador aqui em alguns pontos, principalmente sobre esses pretendentes da Margaret. Porque esses pretendentes da Margaret me deram nos nervos o livro inteiro. E tem outra coisa também importante. Assim como no The We Believe Now, o Sirita McKenzie, e eu creio que todas as obras do Trollope vão lidar com isso, fala muito da questão do dinheiro e como que o dinheiro, às vezes, pode ser tanto uma bênção quanto também um grande problema na vida de uma pessoa. Então no caso da Margaret, era uma mulher extremamente gentil, extremamente bondosa, muito, muito altruísta. Ela não fica o tempo todo preocupada consigo mesma. Ela está muito mais preocupada com os outros, principalmente com a viúva de um dos seus irmãos, que o irmão dela, no começo da história, o outro irmão dela, o Tom McKenzie, acaba falecendo. Então ela fica preocupadíssima com eles, porque eles não estavam numa situação financeira muito boa. Então ela faz empréstimos, ela tenta correr atrás na justiça para fazer com que parte da fortuna dela vá para essa família também do seu irmão. E ela é uma mulher, assim, que apesar de todos esses dilemas, apesar de ter sofrido muito na vida, conserva ainda uma certa pureza de coração. Então eu diria que a Margaret é quase uma heroína às avessas, porque a gente está acostumado a ver, até mesmo nos clássicos e principalmente romances contemporâneos, aquela heroína que está muitas das vezes querendo se impor, querendo mostrar quem ela é, querendo mostrar para que ela veio. A Margaret não, a Margaret não está preocupada em nenhum momento consigo mesma. A única coisa que ela está realmente preocupada é encontrar amor. Então a Margaret realmente me conquistou, para mim ela foi o grande ponto alto desse livro, foi a protagonista, porque realmente ela rouba a cena, ela acaba se sobressaindo aos outros personagens por essa bondade extrema que ela tem, por essas virtudes femininas muito, muito importantes que ela possui e que é um pouco difícil até mesmo de encontrar hoje, ainda mais em outros romances que a gente está acostumada a ler. Só que por ela ser essa mulher extremamente virtuosa, ela não é aquela mulher que facilmente se submete aos caprichos dos outros. Então quando ela recebe a sua fortuna, muitos parentes dela que nunca ajudaram com um real, começam a aparecer, como no caso os balls, a Lady Ball principalmente. Mas a Margaret, apesar dela ser bondosa, extremamente virtuosa, ela não é trouxa. Então eu acho que é por isso que realmente ela me conquistou muito, porque ela não cede aos caprichos dos seus parentes um tanto interessidos. Então principalmente a família Ball, por exemplo, aparece na história justamente para encher o saco dela, querendo que ela cedesse aos caprichos dele e principalmente cedesse ao período de casamento do Sir John Ball, que na minha humilde opinião foi mais feito por interesse mesmo, para unir as duas fortunas, enfim. Só que a Margaret não. A Margaret, ela fica, quando ela toma a decisão, ela se mantém firme nessa decisão e ela não se submete assim facilmente aos caprichos dos outros. Então eu acho que isso é uma qualidade maravilhosa na protagonista, porque ela tem essa fortaleza. Então ela é bondosa, ela é caridosa, ela é altruísta, ela não é egoísta, como muitos protagonistas de romances contemporâneos que a gente vê por aí, pronto, falei, mas ela é firme. Então ela é corajosa e ela enfrenta mesmo essas pessoas interesseiras, esses parentes que não estavam nem aí para ela e que agora só estão atrás dela por causa da sua fortuna. Mas a grande saga aqui da Margaret é realmente em relação a encontrar amor. Então a personagem busca esse amor nesses pretendentes, mas ela fica realmente na dúvida a respeito das intenções dele. Além de que, ela também já se sente velha. Então eu acho que a Margaret, como protagonista, vai conversar aí com muitas mulheres que já estão numa fase mais madura da vida, que já passaram por alguns maus bocados também. Então eu acho que uma mulher nessa situação que lê o Srta. Mackenzie, talvez vá se identificar com alguns dilemas, com alguns pensamentos aqui que a Margaret teve na vida. Claro, se você é aquela pessoa um tanto amargurada, talvez você não vá entender por que a Margaret busca esse amor, né? No geral, eu gostei do romance, sim. Achei ele um pouco lento ali em alguns momentos, eu fiquei um tanto entediada em algumas partes, principalmente ali no começo, demorava muito. A história demora um pouco para engatar, mas chega aqui uma reviravolta e muda tudo, e você fica, meu Deus do céu, você começa a se descabelar toda para saber o que vai acontecer. Mas, afinal, eu realmente não gostei. Eu não sei se eu vou comentar com vocês, afinal, porque se eu comentar, eu vou dar spoiler. Então é melhor eu parar por aqui, tá certo? E leiam, então, o Srta. Mackenzie, eu recomendo. É um bom romance, é muito gostoso de ler, a leitura é muito fluida, tirando ali o comecinho, que é um pouco devagar, mas a história engata depois. E fica aqui a dica de mais um Trollope para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do seu like e do seu comentário, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Beijo para vocês e até mais.